Oi, então tá ali, espera... Tá com banho, né? Ok. Então daqui é o... O que eu faço aqui? Mãe, Pai, Tio, Tia... Digo, Sobrio, Sobrio... Tio, 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 Tio... Tio, 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 T . 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 Valeu, valeu Parou todo o corpo